E aí, pessoal, e sejam bem-vindos a Ace Attorney. Quem é você? Ué, ué, ué? Você não responde nada, é... A garota estranha desmaiou e deixou ela dormindo no sofá do escritório. Eu voltei para ver a chefe, caída embaixo da janela. Ah, céus, cara. O corpo ainda estava quente. Pude sentir quando toquei no ombro dela. Então, de repente, ela... Começou a esfriar. Até finalmente ficar gélida. Ah, céus, cara. Chefe. Legal. Eu não queria ter que ser esse tipo de cara, mas... Vamos examinar ela, eu acho. Chefe. É difícil vê-la assim. Mas pode haver alguma pista por aqui. É. Tem muita coisa para investigar, na verdade. Está cheio de coisa quebrada pela sala. Ela foi atingida na cabeça com um objeto contundente. Mais uma vez isso, não é? Provavelmente ela morreu na hora. Esse ou pensador do lado dela deve ter sido a arma do crime. Mais irônico que isso seja de novo. Ou pensador é a arma do crime, mais uma vez. Cacos de vidro perto do corpo. Deve ser pedaços da luminária de vidro quebrado no canto da sala. Eu não sei o que isso pode me ajudar agora, mas é melhor guardar. Não parece que tem mais pistas por aqui. Oi. Ah. Ah. Uma folha de papel. Deve ter caído da mão da Aline. O que será? Eu não sei. Mas vamos investigar essa folha de papel convenientemente posicionada aqui, que foi derrubada pelo cadáver. Tem algo escrito com sangue nesse papel. Alice? A Aline escreveu isso? Ah... Pera. A gente viu quem é o assassino. Não era uma garota. Eu recebo de uma loja de imóveis com a data de ontem. Hum. Ok. Acho que já chego de enxeretar. Mas ele tem tanta coisa. Vamos chamar a polícia. Descobrir logo quem é aquela garota que... E o que ela estava fazendo aqui. Ok, é. Temos prioridades aqui agora, então. Depois eu vejo mais dessa sala. Vamos pra... Pra entrada lá. O que? Pra onde foi aquela garota? Ai, droga. Eu a deixei aqui no sofá. Mas ela claramente não está mais. A não ser que não quiseram desenhar ela, mas... Espero que ela não tenha fugido. Uh-oh. Eita! Olha ela aí! Quem diri... Ahm... Desculpa, mas... Quem é você? Tá tudo bem. Eu trabalho aqui. Alice. Alice... Alice Sato. Alice... Sato? Alice? Então... Ela escreveu o nome dessa garota. Ou então eu joguei com o mesmo nome que é ela. Será que eu devo mostrar o recibo pra ela? Hum... Nunca pensei que teria que usar uma prova fora do tribunal assim. Mas não é bem uma prova contra ela. Ah, Diego. A gente viu a cutscene. A gente sabe que não foi ela quem matou a Aline. Bom, mas deve ter algum sentido por trás disso, então... Ah... Não, não tem como ela ser assassina do caso. Ela com certeza tem... Alguma ligação com a Aline. Porque, de novo... Ela... Tem um nome muito parecido. Eu não sei. Vamos ver. Ah... O que aconteceu aqui? Ela apareceu em choque. Eu não quero acomodá-la, mas eu preciso saber. Ah... Com licença. Pode me contar o que aconteceu. Eu entrei... Estava escuro. E a maninha... A maninha... Então ela já estava morta. Tá legal. Você e a chefe... Você é o que da chefe? Ela acabou de falar. A Fênix, ela é a irmã dela. Ela disse maninha. Irmã... Eu sou a irmã mais nova. E você estava fazendo uma visita essa hora da noite? Aham. Ela pediu para eu guardar mais provas para ela. Provas? Isso. E... Era esse relógio. Era... O pensador. Ah. Hum. Ok. Calma lá. Te... Eu deveria mostrar aquilo para ela, não é? Eu acho que é uma boa se eu apresentar esse recibo para ela logo. Ela deve saber o que falar. Antes da Aline morrer, ela escreveu uma mensagem com o próprio sangue. O verso desse recibo. Ah. Mas... É o meu nome? Por... Por quê? Por que ela iria escrever o meu nome? Por favor, se acalma. Por... Por que a maninha escreveria o meu nome? Boa, Fênix. Você deu uma de vários agora. Droga. Eu acho que é melhor eu chamar a polícia. Ah. Tá legal. Não devia ter apresentado esse então. Tá. Se eu tiver que chamar a polícia, eu só tenho um lugar onde tem o telefone. E é aqui no escritório. Tá só um pouquinho bagunçado, mas... Vamos relevar isso, vai. Tá. É melhor eu chamar a polícia. Hã? Engraçado. Estão faltando algumas teclas. Parece que alguém tentou quebrá-lo ou algo assim. Hã? P... Polícia? Por favor! Venham rápido! Ué, o quê? O que foi isso? Hã? Alguém está gritando na janela. Ah, que susto. Eu achei que era essa... What? What the fuck? Eu fiz aquela voz pra ela! Ela está olhando pra mim. Ela só segurou num telefone. Ai, meu Deus. Eu devia refazer essa fala, não é? Ah, polícia, por favor, venham rápido. Ok. Eu acho que eu não posso fazer nada, então. Eu posso, na real... Ver qual é a da janela ali? Não? A cadeira da chefe. Não, eu não lembro pra cadeira da chefe. Ah, que cidade... Ah, não tem nada que eu posso fazer. Vamos só voltar, então. Cara, eu não acredito que eu fiz aquela voz pra ela. Oh-oh! Oh-oh! A polícia! Eu acho que estão vindo pra cá. Polícia! Parados! Agora sim, deve ser a voz de um cara, não é? A não ser que seja uma delegada muito bonita. Não, era um cara. Muito bem, eu sou o Inspetor Denis Gaspar, entenderam? Denis? Esse nome não é muito agradável de se falar. Recebemos uma denúncia no prédio aqui do lado, sabe? Hum. Eu vi que era uma mulher com uma voz muito grossa. De uma pessoa dizendo que eu ouvi um homicídio. Deve ter sido aquela mulher que eu vi. É? Com uma voz muito grossa, não é? Enfim, não quero ninguém aqui mexendo o músculo, sacou? Ótimo. Ótimo. Que ótimo. Alice, espera. Ela não iria... Não. Não. Epa! Com licença aí! Ah, ah! Esse nome ali, isso aqui, significa alguma coisa pra você... Ué, eu não peguei esse papel. Ah-oh. Ah, esse... Esse é o meu nome. O quê? A vítima escreveu esse nome com o próprio sangue, viu? Com o seu último fôlego, ela escreveu o nome da assassina. A-assassina? Eu não... Caso encerrado! Você virá comigo para a delegacia, senhorita! O quê? Fim do jogo, pessoal. Eles vendam o caso. Caramba, que trabalho de detetive impressionante dele. Alice, a irmã caçula da Aline foi presa em flagrante. Uh-oh. Também me levaram para ser interrogado e só pude sair lá na manhã seguinte. Meus olhos pesavam, mas... Eu não conseguia dormir. Fiquei sentado, esperando o horário de visitas começar no centro de detenção. Eu tinha que falar com a Alice o mais rápido possível. 6 de setembro. 9 e 7, centro de detenção. Sala de visitas. Nossa! Prenderam a coitada da Alice como uma criminosa aqui. Coitada, cara. É você. Um advogado. Bom dia. Bom dia. Não tem nada de bom aqui, Fênix. Ela parece tão exausta. Você vai ser o meu advogado? Bem, era sobre isso que eu queria falar com você. Foi mal. Seis chances. Berengue no jogo. Não. Acho que isso depende de você, Fênix. É, Alice. Me chamava de Fênix. Meus ter um papo direto com ela. Isso depende de você, no fim das contas. De... De mim? Sim, eu. Acho que isso não é algo que eu deveria... Decidir por você. Afinal... É você quem está com problemas aqui. Nunca vão acreditar em mim. Não é? Até você... Quando me encontrou no escritório, você olhou pra mim como se... Tivesse sido eu. Eu fiz isso. Eu não lembro de ter te julgado desse jeito. Eu vi a cutscene antes. Eu olhei pra ela desse jeito. Não. Jamais teria visto alguém chorando desse jeito. Eu nunca pensei isso. Tudo bem. Eu entendo. Olha, é sério. Eu... Eu realmente não te vi daquele jeito. Eu vi o culpado. Eu sei quem é. Não se preocupe. Eu também... Ouvi falar de você. Ouviu? Pera, o que você ouviu de mim? Eu... Tava falando com a minha irmã no telefone outro dia. Ai, meu Deus. Hoje foi a primeira vez no tribunal do meu assistente júnior. Uau, sério? E como que foi? Foi uma cena e tanto. Para falar a verdade, eu fiquei tensa durante a sessão inteira. Já fazia um tempo. Então, ele se deu malzão? Ele é um gênio. Um daqueles que coloca medo em todos os vilões. Valeu, sato. A única coisa que lhe falta é a experiência. Ah, parece que foi divertido, então. Bom, agora eu sei quem procurar se algum dia entrar em apuros. É? Quem diria? Não sei não, Alice. Acho que você vai querer esperar... Pelo menos uns três anos a ele. Isso é. Ao menos que você queira ser declarada culpada. Oh! Qual é? Pegou pesado demais aí agora. Foi o que ela disse? Hum. Desculpa. Eu não queria te ofender. Não, tá. Tudo bem. Eu acho que é verdade. Mas ainda assim, eu não posso só ficar parado assistindo... Quando eu penso na pessoa que fez isso com a Aline. Eu sei. Ah, que arra. Coitadinha. Eu tô realmente me sentindo mal por ela agora. Hum... Tem alguma coisa que eu possa falar pra aliviar o clima? Tinha algo que eu estava querendo te perguntar há um tempo, Alice? Sim. Que tipo de roupa é essa? É, aqui. Eu acho que é um bom jeito de aliviar o clima. Ah, isso? É o tipo de... É o que todas as acólitas vestem. É uma uniforme, assim dizendo. Acólitas? Como pessoas que estão em treinamento religioso? O que você faz? Ah, não é nada estranho, não. Eu... Sou uma médium. Em treinamento. Uma médium? Ah, eu tenho certeza que isso se qualifica como estranho. Qual é, cara? Só é estranho pra você. Ah... Tá, e quantas médiums? Então você é uma acólita. Ah... Uma médium em treinamento. Ah, que estranho. Isso mesmo. A família Sato, principalmente as mulheres, sempre foram muito sensíveis ao mundo espiritual. Por algum dia eu sinto que vou ter algum trocadilho com Sabrina Sato em algum momento. Espera um pouco. Você disse família Sato? Então a Aline faz a parte dessas coisas também? É claro! Ela deixou nossas montanhas. Quer dizer, nossa montanha para seguir a sua carreira, como ela dizia. Seus poderes eram de primeira também. Eu... Não fazia ideia. Hum... Ah, espera! O quê? Então... Você é uma médium pra valer? De verdade e verdadeira? Com poderes sobrenaturais e tudo? Sim, ah... Em treinamento. Bem... Então você não pode fazer contato com o espírito da Aline. Podemos perguntar pra ela quem a matou? Ah! É! Desculpa, eu ainda estou em treinamento. Oh... Fala! Eu ainda não conseguia fazer uma coisa desse nível. Mas quando você conseguir, minha filha, a gente vai acabar com todos os casos de uma vez. Seria tão fácil e roubado ao mesmo tempo. Tá legal. Pode me contar sobre o dia do crime. Sim! Por que ela ficou tão animada falando isso? Vejamos. De manhã eu recebi uma negação dela. Ela queria que eu ficasse com uma prova de uma próxima audiência. Prova? Isso! Aquele relógio que parece com o pensador. Aquele que o Mauro fez. Como aquilo poderia ser uma prova em um caso? Ah... Sim! Ela disse uma coisa sobre isso. Aham... Ah, lembrei! Quero escutar na própria voz dela. Na própria voz dela? WTF? Você vai incorporar ela aqui agora? Eu tenho certeza que a nossa conversa está no meu celular. Oh, ok. Você gravou a conversa? Sim, eu esqueci como apaga essas coisas. Ok, então. Passa pra cá o celular, minha filha. Quer dizer que você é uma conversa com a sua irmã no seu celular? Vamos ouvi-la então, ora, bolas. Claro! Ah, ah... Acabei de me lembrar que... Aquele inspetor pegou o meu celular. Ah... Pois é. Era óbvio, não é? Tava fácil demais. Na próxima vez que eu ver o inspetor Gaspar, eu posso pedir a ele. Eu vou escrever uma notinha pra você não esquecer, tá bom? Pode ser. Obrigado. Hum... Bela solução de game design, jogo. Ah... Hã? Tem mais alguma coisa? Ah... Eu estava pensando... Posso te pedir um favor? Ah... Claro. Esse é o endereço de um advogado famoso. A minha irmã me deu tem um tempo já. Ela disse que se alguma vez tivesse algum problema, que eu devia ligar para ele. Oh. E... Bem, eu... Tô com um problema aqui. Acha que eu poderia pedir para ele me representar? Ah... Cara, que... Ah, que climão, hein, Fênix? Bom... Não tem escolha. Eu tenho que fazer isso por ela, não é? Claro. Por que não? Eu vou perguntar pra ele. Ah... Muito obrigada. Não tem mais ninguém a quem recorrer. Ah... É sério. Ah... Eu tô bem aqui, Alice, mas... Tudo bem. Me diz uma coisa... E os seus pais? Uh-oh. Essa não. Uh-oh. Duas reticências. Meu Deus, tu pisou na bola, Fênix. Três reticências. Nossa, você acabou de... Estragar o coração da garota. Ah... Não se preocupa, deixa comigo, eu já entendi. É. Obrigada. O julgamento é amanhã. Às dez da manhã... O quê? Amanhã? Amanhã. E se eu quero recusar? Me disseram que se eu não encontrar um advogado, o Estado escolhe um pra mim. E quando que isso vai acontecer? Me deram prazo pra até às quatro da tarde de hoje. E o horário de visita está quase acabando. É melhor eu me apressar. Certo. Eu volto logo. Ah, ok. Tá legal. Vamos lá. Ah... Pera, ainda tinha mais uma coisa pra eu perguntar aqui. O dia do crime? Ah... Não, pera. É melhor eu ir primeiro pra ver qual é desse advogado. Massafera Advocacia. Vamos lá. Seja de setembro. Massafera Advocacia. Não tem hora. De acordo com a recepcionista, o chefão saiu. Ah. Ela não soube dizer quando ele voltaria. Deve ser difícil acompanhar tudo se é um advogado famoso. Se me ensinar, administrar um escritório como esse. Acho que vou ter que voltar depois. Oh, fuck. Não. Mas eu tô com pressa. Ahm... Bom, nesse caso... Hum... Não, pera. Quer saber? Aproveitando que estamos aqui. Vamos investigar esse lugar. Essa pintura anda me incomodando desde que eu pisei aqui. É. Ela é muito bonita. A tinta, a óleo é tão espessa que praticamente está entupindo meu nariz. Aliás, eu tenho certeza de que mil espirros não pagam o valor desse quadro. É, eu não tenho dúvidas. Esse contraste é entre amarelo e azul. As cores opostas na color wheel. Estante de mógnito de aparência cara. Cheio de livros de aparência cara também. Engraçado. Não parece que eles foram lidos antes. Uma mesa também. Feita de mógnito. Estou descobrindo que mógnito parece ser uma madeira. Parece uma madeira bem cara, por sinal. Uma mesa para clientes. Também feita de mógnito. Estoujo de ébano elegante. Que se não estragar nada, se esqueira, é feito de ouro maciço. Até eu consigo ver que alguém aqui tem dinheiro para torrar. É, nem fala. O cara tem bastante grana. Deve ser um dos melhores advogados por aí. Bom, vamos dar as mais notícias para a Alice, eu acho. Você viu a advogada? Ah, me desculpa Alice, eu ainda não vi ele. Entendi. Melhor eu ver se eu consigo encontrar esse tal advogado de primeira que ela tanto fala. Ué, mas ele não está lá. Espera lá. Oh, ok, tem mais coisa para falar aqui agora. Enquanto a sua família... Eu só tinha minha irmã. O meu pai morreu quando eu era bem novinha. Eu não sei onde a minha mãe está. Você não sabe? Então ela ainda pode estar viva. Ok, fala sobre sua mãe. As mulheres da minha família têm sido médiuns por gerações até hoje. Dizem que os poderes sobrenaturais correm em nosso sangue. Mais ou menos 15 anos atrás, a nossa família se envolveu num incidente. Tinha um homem que... Ele arruinou a vida da mamãe. Arruinou? Depois disso, ela sumiu. Vários anos após, a minha irmã avisou que ia virar uma advogada. E deixou a nossa montanha. Então... Desde... Desse dia você vive sozinha? Sim, eu já me acostumei. Ah, e também... Eu tinha que ser independente, senão... Iria perder os meus poderes. Eu tenho pena dela. Totalmente sozinha naquela montanha. Pois é. E quanto é esse inimigo da sua mãe que você mencionou? Quem era esse homem que... Arruinou a vida dela? Uns 15 anos atrás, teve um caso de um homicídio incomum. Criou um belo de um tumulto. Todo mundo só falava dele pela vista. A polícia estava ficando sem pistas e... Começaram a ficar desesperados. Espera. Eles não usaram uma médium. Usaram? A polícia convenceu a minha mãe a tentar se comunicar com a vítima. Oh, fuck. E o que aconteceu depois? Eu já até imagino que é. O caso foi resolvido. Ou foi o que pensamos? Vocês... Pensaram? Vocês não pensam normalmente. Um homem que minha mãe ajudou a polícia a prender era inocente. Uh-oh. A consulta na polícia com uma médium foi feita toda em segredo, é claro. Mas... Um homem descobriu e... Vassa altura para a imprensa. Disse a todos os jornais que minha mãe era uma fraude. E a mídia criticou aos montes. Ela... A minha mãe... Virou um motivo de chacota no país todo. Entendi. É... Deu para imaginar que isso fosse chegar aí... Branco. O quê? Como é? Branco? Era o nome dele. A minha irmã me contou. Branco. Hum. Tá legal, só falta isso daqui. Pode me contar sobre o dia do crime. Desculpa, eu sei que deve ser difícil para você. Não, tudo bem. Tudo que eu tenho feito nas últimas horas é falar sobre isso mesmo. Eu meio que... Já me acostumei. Ela é forte. De manhã eu recebi uma ligação da minha irmã e... Ela queria que eu ficasse com uma prova para a próxima audiência. Ela tá falando do relógio do pensador que o Mauro fez. Ele é praticamente um assassino em série agora. Quem? O relógio ou o Mauro? Os dois no fim das contas, mas... Então, quando foi que você chegou no escritório? Foi perto das nove. A luz estava apagada e... Tinha cheiro de sangue. É sério, como que essa gente sabe cheiro de sangue? Ela é mais ela, uma garota tão jovem. E... Aí eu encontrei ela. A minha irmã. Obrigado, Alice. É tudo que eu precisava ouvir por hora. Ok. O que que eu faço agora? Eu não acredito que eu levei 15 minutos pra descobrir que eu podia vir pra cá. 6 de setembro. Escritório da Sata Advogados. Hum... Meu Deus do céu. O escritório está... Repleto de inspetores de polícia. Hum... Eu me pergunto se iremos encontrar um certo inspetor por aqui. Ei, você aí! Essa é uma cena do crime, meu chapa. Circulando. Ah, foi mal, eu... Não te conheço de algum lugar. Peraí. Você é aquele vario, não é não? Ah, não, eu... Eu sou o Fênix Veríssimo. Como que alguém pode me confundir com o Mal? Ah, eu acho que confundi o nome. Seu Veríssimo. Desculpa aí. Aquele vario era um assassino. E você não é um assassino, não é mesmo? Ah... Ele foi inocentado... Ah, certo. E você é... O Inspetor Gaspar. Gaspar, não é mesmo? Denis Gaspar. Isso aí! As suas ordens. Calma lá! É o Inspetor Gaspar pra você, meu chapa! Enfim. Lembra direito o nome. E não vai me chamando de Denis. Sem piadinhas, viu? Hum. Ei, Denis! Pinta aqui rapidão. Sim, senhor. Já estou indo. Bom... Você é o advogado dela, né, chapa? Se tem coisa pra fazer aqui, é melhor fazer logo. Ufa! Ele pensa que eu sou o advogado da Alice. É, eu tenho algumas coisas. Na verdade, eu queria te apresentar isso daqui primeiro, cara. Ou melhor, meu chapa. Você saberia dizer se você viu o celular da Alice. Ah, isso aqui? Eu estou com ele. Acho que pode devolvê-lo pra mim. É claro! Eu digo... Pera aí, meu chapa! Hum. Seu espertinho! Putz, ele já está desconfiado. Ahn... Vou falar de forma clara, talvez. Se eu disser a ele, porque eu quero a ele, ele não vai querer me dar mesmo. Ah, droga. Me deu alguma coisa? Ah, não. É... É que sabe, Inspetor. Não, não. Eu não sei de nada, meu chapa. Eu estou banhando aqui. Hum. Mexendo as minhas sobrancelhas. Elas mexem legal. Esse celular tem muitos números. Como o do namorado dela. O celular contém todos os segredos mais doces e quentes de uma garotinha. Ah! Você está tentando me confundir, é? Irmão, meu chapa, mas eu já conferi todos os números da agenda. Impressionante. Você é um Inspetor e tanto mesmo. Aham. Ah, toma. Pode levar o celular. Não tinha nenhuma gravação suspeita aqui, afinal de contas. Parece que ele não percebeu a conversa gravada. Ele é um baita de um Inspetor mesmo. Bom, conseguiu o celular. Perfeito. É, e era pra isso que ela nos deu aquele papelzinho. Era só pra poder interagir com ele. Ah, essa daqui é a ligação que ela teve... Alguns minutos antes de ser assassinada, cara. Ah, que droga. Tá legal. Ah... Talvez eu devesse conversar com ele sobre Aline e Alice. Ah, aproveitar que eu estou aqui, né? Sobre a senhora Itassato, vocês fizeram uma autópsia já? Ah! Quer saber os resultados, é? Hum... Ei! Não me olhe assim, meu chapa. É inútil. Ela podia ser a sua chefe, mas não significa que você vai ganhar tratamento especial aqui. Minhas sobrancelhas ainda estão mexendo. Tá bom, tá bom. Pode ver o relatório. Mas é só isso. Esse cara é muito legal, Major, não tentando se... Ok. Conseguimos isso. Agora quanto a Alice... Ahn... Sobre a Alice... Sim, eu. Estou ansioso pela audiência. Hum. Hum. Amava chapa, mas... Esse é o caso que você não vai vencer. Por que diz isso? O Ministério Público botou o promotor Espada na acusação. Espada? Com certeza você sabe o que isso quer dizer. Sendo um advogado e tal. Eu acho que eu perguntei tudo o que eu precisava. Já acabou o meu chapa? Ah... Sim. Obrigado. Vamos me retirar agora. Ah! Espera! Aqui. É mais uma coisa que eu queria te dizer. Manda bala, Gaspar. Acho que você não pretende conversar com aquela testemunha, não é? Enfim. É melhor não mesmo. Nada de influenciar testemunhas com suas mães de advogado, meu chapa. Ah... Ah, ela! Parando pra pensar, eu tinha me esquecido completamente dela. Sim, a moça da voz grossa. Ah, testemunha? Ah! A senhorita Márcia Abril. A minha Márcia Abril. Foi mal aí, mas eu não posso te falar nada dela. Sem essa, meu chapa. Ok. Eu nem cheguei a perguntar, mas... Você já me contou o nome dela. Se ele tá abril, não é? Então, você já mandou ela pra casa? Ha! Olha você tentando seus truques em cima de mim agora. Ha, ha, ha. Ela não pode sair do quarto dela até a audiência. Então, ela está no hotel. Aqui do lado. Eu já devia ter imaginado que não há como tirar a informação de um inspetor. Pois é, cara. É isso mesmo, meu chapa. Nem tente. É hora de fazer mais... Perguntinhas para a senhorita Abril. É, mas antes eu tenho que saber quem é esse espada. Promotor espada. É isso aí, meu chapa. O próprio senhor Eduardo Espada. Espera. Você conhece ele, não é? Ah, é claro que não. Eu nunca ouvi falar. Nossa! E você ainda se chama de advogado? Quatro anos atrás, esse cara, o senhor Espada, virou um promotor aos meros 20 anos. Todo mundo diz que ele é um gênio. Tô surpreso de que você não conhece ele. É claro que eu conheço. Só estava me fazendo de bobo. Bela atuação, Fênix. É uma máquina fria e sem coração. Faz de tudo para conseguir o veredito de culpado. Há rumores de depoimentos combinados e provas forjadas. Tudo que eu sei foi que, com certeza, o senhor Espada odeia crimes de todas as formas. Eu nunca imaginei que eu enfrentaria tão cedo. Espera, mas se ele odeia crimes, então forjar provas é um crime, tecnicamente. Ah, ok. Vamos exatar o hotel agora, ver qual é desse lugar. 6 de setembro. Hotel Aguajaru. Quarto 303. Oh! Olá! Como vai, bonitão? Ah... Oi! Pega leve, velhíssimo. Pega leve. Você é advogado, não é? O inspetor me cantou. Ah... Ele disse... Não diga nada para aquele advogado, meu chapa. Hihihi. Por que você fala desse jeito com as mãos assim? Me lembro de agradecer depois do inspetor Gaspar por dificultar o meu trabalho. Gente, isso tudo parece que saiu de um filme. É tão emocionante que eu mal consigo me conter. Ah, deixa eu ir me refrescar um pouquinho aqui para fazer o papel de linha da testemunha. Eu sentirei pena do advogado que tiver que interrogar ela. É! Bom, enquanto ela for se refrescar, vamos ver qual é desse lugar. Aquele solzinho no fim do inverno já está batendo na janela. Lá está o prédio do escritório das fatos advogados, é claro. É possível ver o interior da sala bem claramente daqui. Hum. Mas acho que seria um tanto difícil de reconhecer o rosto dessa distância. É. Embora ela tenha vício lá. Há uma chave de fenda presa na gaveta. O que será que tem aí dentro? Vamos dar uma olhada. Ah. Parece suspeito. Ei! Ei, 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 ei. O que você está fazendo? Nada de fotucar. Ai, 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 menino mal. Eu tô fã... Ainda bem que ela voltou ao estado normal. Você não devia ficar besbilhotando o quarto dos outros, hein? Você não iria gostar de me deixar nervosa, não é? Ah, nervosa? Eu... Achei que você fosse explodir por um momento. O que será que tem dentro dessa gaveta? Ah... Oh, eu não sei. Mas vamos conversar com ela. Ah... O que você testemunhou? Acho que pode me falar sobre uma coisa. Preciso que descreva o que você presenciou no momento do incidente. Ignorar completamente o que o Inspetor Gaspar disse pra você fazer de não falar comigo. Presenciou o incidente? Falou igualzinho um advogado dos filmes. Eu gosto de homens com grande... Vocabulário. Ah... É melhor eu não encorajá-la. Ah... Sabe do negócio que ocorre... Ah... Rolou ontem à noite. Um negócio ruim. Boa trabalho, Fênix. O que você viu quando aconteceu? Será que você poderia me falar mais sobre isso? Por favorzinho. É, ele tá evitando palavras rebuscadas. Vejamos. Ah... Vai sonhando? Se quiser saber, é sair ao tribunal amanhã, seu advogado. Ah, droga. Ela tá fazendo o que o Denis disse. Ah... E quanto é esse quarto? Vejo que há duas taças na mesa. Tem mais alguém aqui com você? Ah... Que poder de observação incrível! Você deve ser um daqueles detetives famosos que nem... Na televisão. É... Não, só no YouTube mesmo. Ah, não. Eu... Eu não... Eu só sou um advogado. Diga, senhor grande detetive. Por que não procurar pistas lá no lixo, ah? Ah... A senhorita Abril aqui não gosta de advogados intrometidos. Ah... Ah, caramba. Tá legal. Enquanto você, senhorita Abril, poderia me dizer quem é você exatamente? Porque... O pessoal do vídeo deve estar muito interessado. Ah, senhor advogado. Está tentando andar em cima de mim? Ah... Não, eu... Eu só estou fazendo o meu trabalho aqui. Olha a dona. Hihihi. Sabe, você até que é fofo quando fica vermelho. Acredite, essa foi a primeira vez na vida que eu fiquei tão curado desse jeito. Que isso, Fênix? Ah... Certo. Então, pode me dizer o que eu perguntei. Ah... Não. Hihihi. Você ficou ainda com um filho de esperança, não é? Ai, caramba. Tá legal. Eu não vou conseguir tirar nada dessa mulher. Nesse caso... Acho que tudo que eu posso fazer é... Não tem nada que eu posso mostrar aqui pra ela. Não, vamos embora daqui, vai. Eu não vou conseguir mais nada. Hum... Parece que o seu massa-fére está ausente ainda. Droga, cara. Talvez eu devia se esperar ele aqui. Ah... Aham... Meu Deus, essa foi a limpar de garganta mais exagerada que eu já vi na minha vida. Aham... Então é você quem disseram que estava procurando por mim. Hum... Ah... Sim, sou eu. Ele parece bem mais grandioso do que eu imaginava. Hum... Esse destitivo é seu colarinho. Hum... Então você é o advogado, não é mesmo? Ah... Ah... Bem, eu... Sou sim. E o que é que você quer? Não estou particularmente ocupado esses dias. Prossiga, por favor. Não estou ocupado, então... Como ninguém conseguiu entrar em contato com você? Eu gosto de ter o meu tempo a sós comigo mesmo. Quer dizer... Aconteceu alguma coisa? Você veio para ver o primeiro e único Godofredo Massafera, não veio? Hum... Aqui eu estou eu, garoto. O que você quer de mim? Pode desembuchar. Meu Deus, ele fala dele mesmo na terceira pessoa. Ah... Bem, senhor... Na verdade é sobre a Alice. Alice Sato. Oh... O que foi? Ah... Sim! A Alice Sato. Continue. Por que essa reação estranha agora? Ai, ai, ai. Eu estou meio ocupado aqui, rapaz. Você não disse que não estava... Eu não posso pegar um caso com um dia de antecedência. Não. É um tanto impossível. Espera um momento. Como se eu sabia que a audiência era amanhã? Oh-oh... Aham... Ah... 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 Enfim. Mudando de assunto assim, Massafera... Ah... Eu sei que seja completamente possível para mim representá-la. Desculpe. Fim de discussão. O que está havendo aqui? Alice se recusou antes mesmo de eu ter chamado... Para perguntar... O que eu digo, Alice? Caramba, essa música, cara. Hum... Ah... Como o senhor pode recusar desse jeito? Por favor, me diga por que você não vai pegar esse caso? Ah... Ah... Bem... Aham... Bem, veja que eu... Ah... Estou ocupado, sabe? Você acabou de dizer que não estava. E a cliente é irmã da Aline Sato. Ah... Ah... Cara, essa música... O bigode dele está dançando junto com a música. Ah... 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 Aline confiou no senhor. Ela sabia que as suas irmãs seriam em boas mãos. Sim... Ah... Sim... É claro que eu sei disso. Entretanto, eu... Sinto muito, mas... Devo recusar. Me desculpa. Adeus agora. Ah... Tá bem. Eu não tentei pra ficar argumentando com o senhor Meizo. Eu verei com o outro. Hum... Acho que não, garoto. Oi? Disse alguma coisa? Eu disse que acho que não. Hum... O que você está querendo dizer? Sinto muito. Sinto muito. Muito mesmo. Mas receio que nenhum advogado que se preze vai querer pegar esse caso em particular. Sinto muito, meu rapaz. Ah... Por quê? Eu... Não posso dizer. Ah... Vai ficar fazendo draminha pra mim agora, massa-fera. Peço desculpas, mas... Poderia sair agora. Não tenho mais nada pra discutir com você. O que está havendo aqui? Ah... Eu não vou sair, eu ainda tenho algumas coisas pra falar com você sobre a Aline, por exemplo. Como você conhecia a Aline Sato? Hum... Ela trabalhou aqui há um tempo já. Uma aprendiz e tanto, eu diria. Aprendeu minhas técnicas num piscar de olhos. Ela partiu um dia. Muito repentinamente. Ela tinha uma missão, sabe? Uma missão? Eu podia ver no olhar dela. Ela a seguia com uma paixão ardente. Nunca olhava para trás, ela. Ok. Quanta pintura tem nessa parede. É uma pintura e tanto. Ah... Você percebeu? É o meu orgulho e a alegria. Impressionante, não é? Não é? Ela é bem legal. A cor do céu é o matiz do mar. O tecido do chapéu de palha. Valeu pelos três milhões que eu gastei. Não tenho nenhuma intenção de entregá-la, é claro. Não. Eu não a venderei. Nem mesmo para você. Eu não... Pedi para comprar. Não está à venda. Eu não quero comprar, meu Deus. Ah, era só isso que você tinha para me oferecer, cara. Tá legal. Então vamos voltar para a detenção aí. Dar as mais notícias dessa vez de fato para ela. 6 de setembro. Meu Deus, faltam 18 minutos. Ah... Oiê, tudo bom? Então... Você voltou? Encontrou a advogada. Ah, bem... O que eu digo para ela? Veja bem... É só ser honesto, Fênix. Eu... Eu acho que você não deve mesmo contar com aquele cara. Ele não parecia saudável. Só tinha pele e osso. Bom trabalho de ser honesto, Fênix. É... Não parece ter funcionado. O que aconteceu de verdade? Abre o jogo, vai. Quer dizer que... Ele recusou? Ah... Entendi. Então... Eu fui abandonada. Só mais um tempinho para chegar ao defensor público, pelo jeito. Quatro horas. O tempo está acabando. O que eu faço? Será que eu deixo ela aqui e vou para casa? Bom, esse seria o outro berê do jogo, mas... Não! Vamos defender a Alice. Eu já me decidi. Eu vou te defender. Quer você queira ou não. E eu vou evitar não te levar para a cadeia. Ah! Por quê? Porque... Bem... Eu não posso te abandonar aqui. Não mesmo. Ninguém é tão triste quanto uma pessoa sem amigos. Eu sei. Eu... Já soube como é. Há muito tempo. Ah... Porque eu me tornei um advogado para começo de conversa. Ah... É porque alguém tem que apoiar as pessoas quando elas não tiverem ninguém ao seu lado. Alice. Eu não vou te abandonar. Você pode contar comigo. Que... Bondade da sua parte. O que foi? Por que você está chorando? Foi emocionante, minha fala. Se gostou... Ah... Bom... Vamos lutar e tirar você dessa cela. É! Be... Beleza. Obrigada. Ufa. Até que enfim ela sorriu. Parece uma pessoa completamente diferente agora. Uma última pergunta. Você é inocente, certo? Sim. E... Eu confio em você. Então... Você também confia em mim. Tá bom? Combinado. Então... Agora... Ainda tem algo que está me incomodando. O que raios estava na gaveta daquela mulher esquisita? Bem... Quando eu tentei olhar na gaveta, ela ficou na defensiva. Tem que haver alguma coisa lá. Bom... Eu acho que eu posso sentar aí pra lá de novo. Talvez, eu acho. Já consegui tudo o que eu queria aqui com ela. Então... A gente se vê daqui a pouco. Eu tenho que ver uma coisa, Alice. Boa tarde, senhor. Hum... Olá, cara. Perdão, o que é você? Oh... Peço desculpas, senhor. Eu sou o camareiro deste estabelecimento. E estou às suas ordens, senhor. Oh... Sim... Hum... Eu acabei de chegar para entregar o serviço de quarto, senhor. Legal... Hum... Você sabe onde o Sr. 8 Abril está? Oh... Acredito que nossa hóspede, Sr. 8 Abril, no momento... Esteja usando as... Instalações? Ah... Ela não pode sair do quarto. Se não estiver precisando de água, então... Eu irei me retirar. Fique o quanto quiser. Divirta-se. Ué... Por que eu me retiraria aqui? WTF? Ah... Tá... Espera... Não! Ei! Não! Espera, ele acha que eu estou com a... Não! Ai, meu Deus. Porque parece que toda vez que eu venho aqui, eu acabo me envergonhando. Acho que é o efeito da Srta Abril. Espera! Agora minha chance de bisbilhar... Ah! Eu quase esqueci, senhor. Ah... Você voltou muito rápido! Eu posso lhe pedir para informar a Srta Abril de que... Há uma mensagem para ela. Diga, por favor, que... O Sr. Branco, da empresa Azul Corp, a telefonou. Ah... Sem problemas. Claro. Sr. Branco? Da Azul Corp? Onde eu já ouvi esse nome antes? Foi a Alice. Ela me contou. Era o nome dele. Minha irmã me contou. É! Era o... O nome do cara que arruinou a vida da mãe da Aline e da Alice. Ok. Poderia ser uma coincidência? Não. Seria coincidência demais. Cara! É legal. Vamos então examinar o lugar, porque não... Ah... Eu já vi isso daqui já na última vez. Vamos ver qual era essa chave de fenda, então. Tem uma chave de fenda lá naquela gaveta entreaberta. Ela ainda não tirou daqui, cara. Que garota descuidada? Agora minha chance de... O que tem aqui? Ah... Um grampo telefônico? Ah! Pera! Por que uma mulher como ela estaria fazendo com uma coisa como essa? Eu não acredito. Isso já é prova suficiente. Eu já sei de todo o caso! What the fuck? O grampo juntou os áudio processos. Cara! Isso já entregou tudo. Tem alguma coisa definitivamente suspeita na senhorita Abril. Por que ela teria algo como isso no seu quarto do hotel? Tem alguma história por trás disso? Eu tenho certeza. Muito bem. Eu vou usar isso como prova na audiência de amanhã. Com toda certeza. Pela Alice. Eu vou descobrir o que tem por trás dessa mulher. Espera aí. Quer dizer... Não... Ah... Ah, você entendeu. Vai! Ah... Que amareiro? Ainda tá aí. Ah... Oh, droga. Ela tava no banheiro? É hora de vazar. Ah... Eu estou ansioso para sambar em você amanhã. Senhorita Abril. É! No tribunal! Não literalmente em cima de você. Você entendeu? É isso aí. Então no próximo episódio de Ace Attorney, Phoenix Wright, nós voltaremos para o tribunal. É isso aí.